Olha quem tá chegando aqui, ó. Vai passar direto. Passou direto. Ih, mãe, ela não viu a entrada não, senhor. Deixa eu levantar. Passou direto, né? Ah, só vendo que eu tô passando aí. Você viu a tua sombra. Senta aí, pô. Seja bem-vinda à minha salinha. Fica aí, tu e mais quem quiser, né? Que estiver na espera. Tem que levantar a tua cadeira, né? Deixa eu levantar essa aqui, é melhor. E bora lá no carro pegar o docinho? O docinho? Ah! Tem nem colher, né? É bom arrumar a colher. Você não disse que ia pegar a colher? Não, eu disse que ia pra tu pegar lá no mercado. Você disse que ia pegar a colher. Eu disse que ia melhor tu pegar a colher. Eu nem me liguei, pô. Tu tá aguentando andar? Tô, mas é que eu tô mal, que eu tirei leite. Então é melhor ir, né? Fica aí. Eu vou lá pegar e volta. Pegar aqui o docinho da Bonita, né? Agora só ficou faltando a colher, velho. Vamos ver se eu arrumar uma colher ali. É uma colher de plástico. Como ela tá? Gostei. Ela é deitada aqui. Esse aqui é bom. Deu certo pegar o mousse, mas porém ele tá meio derretido, né? Mole. Tem que ser mousse. Tem nem geladeira aqui, eu tenho. Tem uma geladeira aqui, senhor. Só se tu deixar alguns minutos aqui no congelador. Tá. Então bota. Quer deixar aqui? Bota. Sim, para aí, tô bom. Eu arrumei uma colher ali num negócio que vem de lanche. Dá uma olhada no tamanho do pé de pó. Eu não tenho visto isso não. O fogo não tá inchado. É o meu calcanhar que tá inchado. É você que é dona teimosinha. Fica trelando demais pra lá e pra cá. É porque eu não tô tendo respaldo. É, você não tá tendo repouso, na verdade. Eu nunca tive quando era pra ter. Aí agora que eu preciso ter mais. É lá. Eu acho que é porque eu não consigo, não. Vai se me amarrar na cama. Tá com caramba. Meu calcanhar, meu pé tá inchado. Só fica quieta, meu irmão. Olha aí, ó. Nem dá pra ver o osso. Tá. Meu pé dela é bem magro, seco, normal, tá ligado? Meus dedos tão secos, meus dedinhos. Ah, são inchados. Os dedos tão secos. Dá uma olhada no tamanho do pé de pó. Eu não tinha visto isso não. O fogo não tá inchado. É o meu calcanhar que tá inchado. É você que é dona teimosinha. Fica trelando demais pra lá e pra cá. É porque eu não tô tendo respaldo. É, você não tá tendo repouso, na verdade. Eu nunca tive quando era pra ter. Aí agora que eu preciso ter mais. É lá, acho que é porque eu não consigo, não. Ah, bravo. Vai se me amarrar na cama. Tá com caramba. Meu calcanhar, meu pé tá inchado. Só fica quieta, meu irmão. Olha aí, ó. Nem dá pra ver o osso. Tá, mas meu pé dela é bem magro, seco, normal, tá ligado? Meus dedos tão secos, meus dedinhos. Ah, são inchados. Os dedos tão secos. Trouxe a onça pra jantar. Vamos por aqui, ó. Naquele sarruzo. Olha lá. Picanhinha. A gente vai chegar mais já, já. Ela tava reclamando. Não queria comer picanha, não. Um cara aqui, não sei o que e tal. Aí só ficou calminha porque eu pedi um purê pra ela. Não sei não. Onde nem uma coisa é outra, pô. Na hora do almoço ela tava reclamando porque eu tava perguntando a ela onde ela queria comer. Não sabe escolher não, não sei o que. Agora na hora de jantar eu escolhi. Ela ficou reclamando porque eu escolhi. Aí o cara não entende, pô. Mas, enfim. Vamos bater o sarrozo. E é um vai e volta. Estamos por aqui de novo, ó. Voltamos. Trouxe minha fralda pra trocar. Vai ser a última mamada do dia, né? É da noite agora. É, é da noite. Ah, o resto agora eu vou pra casa. E só voltamos amanhã. Vai ficar tomando por aqui mesmo. Agora eu vou trocar a fralda dela. Ih, é bem acertado. Poxa, cabe não. Mascou. Como é que eu vou entrar aí contigo? Vai ter que entrar todo dia. Tem que conhecer primeiro, não? Não, fica aí que eu vou. Tu acha que tu consegue sozinha? Não. Então. Vai, vem. É melhor eu entrar primeiro, pô. Poxa, que onda do cai. Cabe não, eu tô aí não, pô. É melhor pra aquele do primeiro andar que tem mais espaço. Sabe da coisa? Segura minha fralda que eu vou dar uma esse menino. Cata a fralda assim mesmo. Oxi. Ih, qual que é a tua fralda aqui? Bota aí. Céu da grande. Como é que eu vou botar no bolso isso aqui? É uma carteira gigante.